Mais uma dica com o professor Romildo Gabriel. Qual o valor de x no polígono? Polígono aqui é um quadriláteo. Isso significa que a soma dos ângulos internos deve ser igual a 360 graus. Como todos os sinais aqui são positivos, vou somar aqui mesmo, pessoal. 3 mais 3 dá 6, 6 com 2 dá 8, 8 mais 1 dá 9. Temos aqui a 9x igual a 360. x é igual a 360. O 9 está multiplicando, passa dividindo. x é igual a 360 dividido por 9, que dá exatamente 40. Ou seja, o valor do x é 40 graus. Está aí, curtiu, compartilha com seus amigos e bons estudos.